A pergunta é, sabe aquele pão quentinho com manteiga? Eu gosto, eu gosto. É uma tentação, não é verdade? Você vai aprender agora como fabricar o produto. Os alunos do curso de Medicina Veterinária da Univale saíram da sala de aula e colocaram a mão na massa, literalmente, né? Eles tiveram uma aula prática sobre como preparar uma deliciosa manteiga. Vamos ver aqui. Balança. Os ingredientes para a produção da manteiga são simples e poucos. Creme de leite pasteurizado, sal e água, de preferência gelada. Em seguida, os produtos são colocados na batedeira e aí começa a preparação. Os ingredientes para o processo da manteiga é utilizado o creme de leite, que na verdade é a gordura do leite, né? Dentro da indústria eles têm a desnatadeira, que é um equipamento sofisticado para poder separar do leite a gordura. Então, lá eles retiram essa gordura e vão imediatamente para o processamento da manteiga ou para a produção do próprio creme de leite que a gente tem dentro de casa. E aqui, como a gente não tem essa desnatadeira, a gente comprou o creme de leite pasteurizado, que é um creme de leite fresco, tanto é que ele fica armazenado em temperatura de refrigeração. E aí a gente utiliza, bate ele, coloca o sal, que aí é a gosto, né? Que a gente tem manteiga sem sal e com sal. Então, os meninos colocaram a quantidade que eles acharam necessário. Depois a gente faz a lavagem dessa manteiga com água gelada, tá? E aí, para tirar o restante do leiteiro, que é aquele soro que fica ainda, né? Um pouco do creme de leite. Aí ele é retirado e descartado e a manteiga está pronta. A aula prática faz parte da disciplina de inspeção de derivados do curso de medicina veterinária. A Vaide é uma das alunas do quarto período e fala sobre a atividade. A gente trabalha na disciplina de inspeção de leite, toda a questão do fluxograma dos seus derivados, para poder estar sabendo reconhecer futuramente, quando a gente está em contato direto com o laticínio, saber reconhecer todas as etapas e trabalhá-las de forma correta. Lógico que a gente faz aqui de uma forma mais caseira, mas não deixa de ser errada. A gente está trabalhando aqui o que foi discutido na teórica, o que foi aprendido na teórica. Hoje a gente está fazendo a receita da manteiga, mas a gente já trabalhou requeijão, já trabalhou outros tipos de queijo, análise sensorial do leite, entre outras etapas importantes para a gente. Durante as aulas, os alunos aprendem a fazer o processamento de vários tipos de produtos à base do leite. O processo da produção da manteiga é bem rápido, cerca de 20 minutos. O produto já está pronto. Agora os alunos vão experimentar. E claro, eu não vou ficar de fora, né? Vocês aceitam? Muito bom! Muito bom mesmo! Parabéns, alunos! Estava lá do Miguelito, trazer um potinho da manteiga e uma sacolinha lá com os quatro pães, né Miguelito? Você passou no caminho, ué! El lav захET é! Eu vou falar tudo para mim. Eu vou fazer não fazer aqui novamente.